Nesse vídeo, nós vamos estudar o músculo flexor superficial dos dedos. Vamos ver os pontos de origem, inserção, a vascularização, inervação e os movimentos que esse músculo realiza e comparar com alguns músculos também que estão localizados ali no compartimento anterior do antebraço. Fala, pessoal! Tudo beleza? Aqui é o Leonardo, da LMD Lab. No vídeo de hoje, vamos continuar nosso estudo sobre os músculos do compartimento anterior do antebraço. Hoje, nós vamos ver o músculo flexor superficial dos dedos. Pessoal, nesse vídeo e os próximos que nós vamos fazer a respeito dos flexores, nós vamos ver, particularmente, a flexão do dedo aqui. Só que o que acontece? Existem diversos músculos que atuam nessa flexão do dedo aqui. O músculo flexor superficial dos dedos, o músculo flexor profundo dos dedos. Existem músculos aqui na mão que nós vamos estudar mais para frente, tá bom? Então, nesses vídeos de compartimento anterior do antebraço, nós vamos focar nos músculos do antebraço. Existem associações no movimento, mas nós vamos ver isso, analisar o movimento e os músculos que atuam em um outro vídeo lá. Tá bom? Agora nós estamos vendo os músculos e vendo os movimentos que eles realizam, beleza? Em um outro vídeo, a gente faz o processo inverso. Vamos ver o movimento e depois a gente vê os músculos que atuam nesse movimento aí, de uma forma bem ampla lá. Beleza? Pessoal, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que nós postarmos. Todos esses vídeos dos movimentos, associação com os músculos também, todo o conteúdo de anatomia que nós postarmos aqui no YouTube. Então, começando aqui no programa 3D, só revisando músculos aqui do compartimento anterior do antebraço. Nós encontramos de início aqui a camada superficial, que é formada aqui pelo pronador redondo, pelo músculo flexor radial do carpo, o músculo palmar longo e o músculo flexor lunar do carpo ali. Tirando a camada superficial, esses quatro músculos que formam a camada superficial, nós já vamos encontrar o músculo flexor superficial dos dedos, que é o objetivo nosso aqui desse vídeo, estudar esse músculozinho. Só lembrando que, abaixo dele, nós encontramos ali os três músculos que formam a camada profunda dos músculos do compartimento anterior do antebraço. O flexor longo do polegar, o músculo flexor profundo dos dedos e o músculo pronador quadrado lá. Eu vou tirar eles, porque o nosso objetivo hoje é estudar esse músculozinho aqui. Pessoal, o músculo flexor superficial dos dedos possui duas cabeças, duas origens. Uma origem aqui, úmero unar, e uma origem aqui, radial. Então, uma cabeça úmero unar e uma cabeça radial aqui. Essas cabeças se unem aqui, dando origem aos ventres musculares. Nós já vamos ver lá a inserção. Mas, lembrar aqui que a cabeça úmero unar possui origem ao nível do epicôndilo medial e do processo coronóide da una. Beleza? Enquanto que aqui, a cabeça radial possui origem nessa porção proximal da face anterior da diáfase do rádio. Para especificar bem, que é nessa parte da frente aqui do rádio e nessa porção mais proximal aqui. Então, uns detalhezinhos para comentar com vocês. Tranquilo? Enfim, origem aqui nós já definimos. Agora, a inserção, atenção para isso, pessoal. Note que aqui o músculo emite quatro tendõezinhos, um para cada dedo aqui, dos dedos mediais. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto dedos. Os quatro tendõezinhos. E eles se direcionam aqui para a falange média. Note aqui, pessoal, que diferente que é esse tendão. Então, o tendão vem aqui em direção da falange média e depois ele se bifurca. Em duas linguetinhas, vamos dizer assim, em duas partes. Está vendo? Que vão se fixar aqui ao nível da falange média, tá bom? Do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo aqui, tá bom? Então, note que isso aqui é típico desse músculo aqui. O tendão vem, se bifurca aqui e ocorre a inserção do tendãozinho ao nível da falange média aqui, tá bom? Então, essa bifurcação é bem típica desse músculo aqui, tá bom? Pessoal, então, origem já definimos, a inserção também nós já definimos. Agora, vamos ver os movimentos que esse músculo realiza. Então, é o seguinte, origem aqui embaixo, inserção aqui em cima. Quando esse músculo contrair, a inserção é aproximada da origem. Então, a falange média é tracionada nesse sentido aqui. Então, esse músculo, ele contribui ali para a flexão da falange média ao nível da articulação interfalângica proximal. Então, note aqui, só para isso ficar claro aqui, o músculozinho vai tracionar ali, o tendão vai tracionar a falange média aqui, tá vendo? Deixa eu virar um pouquinho assim, ó. O tendãozinho ali, ó, tendo inserção na falange média. Quando ele contrair, ele vai tracionar, ó, a falange média nesse sentido, beleza? E vai realizar o movimento, ó, de flexão da falange média, né? Aqui é o nível, ó, da articulação interfalângica proximal, entre a falange proximal aqui, ó, e a falange média aqui, tá bom? Então, esse é um movimentinho que esse músculo faz. Só que, atenção, pessoal, esse músculo, né, nós estamos fazendo esse vídeo exatamente por isso. Porque esse músculo, ele também contribui para o movimento aqui, ó, de flexão aqui, ó, da articulação metacarpofalângica. Ele contribui aqui também, ó, para a flexão do punho, né? Ele vai tracionar toda essa região aqui, ó, fazendo também flexão no punho aqui. E também, devido aqui, ó, a cabeça húmero lunar, né, tem aqui uma origem no húmero, esse músculozinho também vai auxiliar no movimento de flexão aqui do cotovelo, né? Vai tracionar o antebraço aqui, auxiliando nesse movimento. Mas, obviamente, pessoal, que o principal movimento que esse músculo realiza é o de flexão aqui, ó, das falanges médias na articulação interfalângica aqui proximal, tá bom? Mas existem outros movimentos que esse músculozinho também contribui aqui. Agora, partindo para a vascularização e inervação desse músculo, nós temos que lembrar aqui da nossa regrinha, que os músculos do compartimento anterior, do antebraço aqui, são inervados pelo nervinho mediano. E esse músculo, ele segue essa regra, né? Eu coloquei aqui, ó, o nervinho mediano para nós visualizarmos essa relação, ó, do músculo com o nervo, tá? Eu já vou comentar algumas relações também aqui anatômicas, tá bom? Mas só lembrando que esse músculo, ele segue a nossa regrinha de inervação aqui, tá? Então, o músculo flexor superficial dos dedos, ele é inervado pelo mediano. Por que eu estou repetindo tanto isso? Porque no nosso próximo vídeo, nós vamos comentar o músculo flexor profundo dos dedos. E a inervação desse músculozinho é diferente, tá bom? Então, atenção para não confundir o músculo flexor superficial dos dedos, que é esse que nós estamos estudando hoje, com o do próximo vídeo. A inervação deles é diferente, já adianto para vocês aí. E geralmente, na hora da prova, né, o pessoal gosta de cobrar isso aí, tá bom? Por parte da vascularização, ó, nós encontramos aqui, ó, raminhos musculares partindo da artéria radial e também da artéria unar aqui, tá bom? Relações aqui, ó, com as duas arteriazinhas ali e do músculozinho flexor superficial dos dedos ali, tá bom? Raminhos musculares que vão penetrar aqui o músculo, tá bom? Pessoal, o seguinte, atenção para essa relação anatômica aqui agora. Note que o músculo flexor superficial dos dedos aqui, ó, possui uma cabeça radial e uma cabeça aqui, ó, úmero unar, tá bom? E elas se conectam aqui, ó, nesse nível aqui, ó, tá bom? Só que atenção que a artéria unar e o nervo mediano transitam entre as duas cabeças desse músculo aqui, tá bom? Então, a gente vai encontrar essa relação aqui, ó, da artéria unar do nervo mediano passando entre a cabeça radial e a cabeça úmero unar do músculo flexor superficial dos dedos ali. Ah, deixa eu virar um pouquinho assim, ó, para vocês verem melhor ali, ó. A relação da artéria unar com o nervo mediano. A artéria unar vem aqui para a região mais medial e o nervo mediano aqui, ó, vem para essa região mais lateral aqui, ó, mais ou menos, né, tá bom? Então, essa relação é importante lá. Vamos ver agora alguns movimentos. Começando aqui com o movimento de flexão dos dedos. Pessoal, aqui o programinha 3D, ele representou diversos músculos, igual eu citei para vocês no começo do vídeo. Ele representou o músculo flexor superficial dos dedos, o músculozinho abaixo dele, que é o músculo flexor profundo dos dedos, representou aqui, ó, os músculos lumbricais, os enteróceos ali também, tá bom? Só que é o seguinte, esses músculos da mão, nós vamos deixar para um vídeozinho específico dos músculos da mão lá, tá? O que eu queria comentar com vocês aqui, ó, lembrar que o músculo flexor superficial dos dedos, note ali, ó, em azul, ele tem inserção na falange média e quando ele contrair, ele vai contribuir para o movimento aqui de flexão da falange média ao nível da articulação interfalângica proximal aqui, ó, que seria particularmente, ó, esse movimento aqui, ó. Ó, pessoal, seria esse movimento aqui, ó, o dedo aqui fazer a flexão, ó, da falange média na articulação, ó, interfalângica proximal lá, tá bom? Não confunda com esse outro movimento aqui, ó, que é a flexão lá da falange distal, ó, né? Esse movimento é feito pelo músculozinho flexor profundo dos dedos, que nós também estamos vendo aqui no vídeo, ó, aqui no programinha 3D, ele representou também esse músculozinho aqui, que é esse aqui de baixo, ó, né? Então, só para comentar com vocês, só que o músculo flexor superficial dos dedos, igual eu já citei para vocês, ele contribui aqui também na flexão da falange proximal ao nível da articulação metacarpofalângica, tá? E também contribui para a flexão do punho, que é o que nós vamos ver agora. Então, note aqui, ó, o músculo flexor superficial dos dedos aqui, né? Basta olhar aqui, ó, os tendõezinhos do ponto de inserção para a gente localizar esse músculo e definir que é ele também, né? É um bom parâmetro, né? Existem outros, obviamente, mas é um bom parâmetro, né? A gente nota ali, ó, os tendõezinhos, né? Então, aqui, ó, os tendõezinhos bifurcados, né? E a gente vê esse músculozinho aqui em azul. Note que ele está participando, junto com outros músculos aqui, do movimento de flexão do punho aqui, né? Note os músculos flexores aqui, ó, da camada superficial, do antebraço, né? Flexor radial do carpo, o palmar longo, tá? O flexor unar do carpo aqui, beleza? E também chamo sua atenção, novamente, batendo na tecla mais uma vez. Note aqui o músculo flexor profundo dos dedos, representado em todos esses movimentinhos que nós já vimos aí. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like para ajudar o teu parceiro. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo novo que nós postarmos aqui envolvendo o estudo da anatomia, dicas, quiz, simulados, tudo que envolva aí o estudo da anatomia para te ajudar, beleza? Eu vou deixar aqui a nossa playlist, ó, de anatomia do coração. Lá você vai encontrar diversos vídeos mostrando as estruturas que nós encontramos no coração, os vasos, algumas características especiais lá. Tudo nessa playlist aqui, ó, de anatomia do coração. Pessoal, grande abraço!